Tem 21, processo R8.500, 26.38.2001, dígito 15. Revogação da autorização da UTE Brasilândia, outorgada a Eletrocentrais Elétricas S. Limitada, por meio da resolução do transativo 223 de 2004, localizada no município de Brasilândia, no estado de Mato Grosso do Sul. Diretor relator, doutor Reif Barro. Em 3 de outubro de 2013, a empresa Eletron, Centrais Elétricas Limitadas, solicitou a revogação da outorgada da UTE Brasilândia. Em 3 de junho de 2014, mediante nota técnica 184 de 2014, a SCG fez análise do assunto, encaminhando o processo para a liberação da diretoria. A minuta foi analisada e cancelada pela PGE. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de revogação de autorização. A Tocadeira examinou esse caso por meio da nota número 5 de 2014. Fez ali umas observações do que seria necessário para se perpetuar essa revogação de autorização. Mas opinou favoravelmente, entendendo que os requisitos legais da minuta de resolução autorizativa estavam presentes. Para a deliberação da diretoria. Trata-se da solicitação formulada pela empresa Eletrocentrais Elétricas Limitadas, para a revogação da outorgada e da autorização para implantar e explorar a UTE Brasilândia. Esse empreendimento foi otorgado com 18 MW de potência instalada, com a utilização de bagaço de cana de açúcar como combustível. A energia proveniente da segunda unidade geradora desse empreendimento, de 8 MW de potência instalada, foi objeto de contrato com a empresa Eletrobras no âmbito do Proinfa. Essa unidade geradora já era prevista para iniciar sua operação comercial em 4 de setembro de 2006, o que não ocorreu até a presente data. A interessada traz como motivação para a pretendida revogação, suposta inviabilidade econômica, tendo em vista a falta de investidores interessados. Salienta ainda que todos os seus projetos foram descontinuados e que a empresa foi baixada em diversos órgãos competentes, tais como juntas comerciais, receitas federais, estaduais e municipais. A SCG, a partir das manifestações favoráveis da SRD, da SEM e da SFG, recomenda a aprovação da solicitação, muito embora haja registros de inadimplência da interessada com encargos setoriais. Com base à imposição da PGE expressa no parecer número 0154, 2013, emitido em 26 de março de 2013, aquela procuradoria asseverou que as penalidades impostas ao agente não devem ser levadas em consideração para o não deferimento das revogações, ou seja, pode ser feita a revogação e ser mantida as penalidades. A SCG observa que essa revogação não afasta a responsabilidade da empresa em honrar os débitos identificados no valor de R$ 262.055,42, referente aos autos de infração lavrado em área de fiscalização da ANEL, no valor de R$ 167.173,88, referente à taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica, nem das penalidades previstas no contrato firmado com a empresa Eletrobras no âmbito do Proinf. Diante do exposto e do que consta no processo R$ 48.500.0026.38, barra 2001, dígito 15, voto pela emissão de resolução autorizativa, conforme o minuto em anexo, que visa revogar a autógrafa de autorização da UTE Brasilândia. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O programa que a autoria decidiu pela emissão da resolução autorizativa, que visa revogar a autógrafa de autorização da UTE Brasilândia. Próximo.